E aí família, estamos nesse escape de chocolate do Roblox e não estou sozinho, estou com... Baixa memória! Vamos lá, Bia! Vamos jogar agora então escape de chocolate no Roblox, não é mesmo? Exatamente! Já que eu escolhi esse escape, vida, porque você gosta de chocolate. Adoro! Então, nada melhor que... Legal que a gente tá no negócio de aquilho, nem chegou o chocolate ainda. Vamos entrar no mundo de chocolate, será? Willy Wonka? Ai, meu Deus! Caraca! A gente pegou o Willy Wonka, gente! Será que vai ter alguma coisa de chocolate? Nossa, o que tem a vez aqui? Pera aí, pera aí. Cadê? Ah, não, véi. Ah, tá... Opa! Eu tirei da Bia, amor, amor, eu tô atrás. Coitado, eu tirei o barquinho da Bia, véi. Ó, Bia, tô descendo de barquinho. Falou! Tchau, Bia! Nossa, eu tô muito devagar agora. Ah, vou sair do barquinho aqui, ó. Saí do barquinho, vem cá, amor. Espera por mim, eu tô tentando correr. É só correr, ó. É só ir pra frente. Ah, não, não tá dando. Nossa, véi. Consegui. Ah, agora você pegou o carrinho? Não, só tô correndo. Nossa, alguém vai... Ai, me bateram o carrinho! Beleza, eu acho que nessa... Rapidão... Ai! Ah, aqui eu consigo ser mais rápido. Boa! Mundo do chocolate! Vamos conhecer... Olha cá o mundo do chocolate, hein, vida. Que delícia! O cara me empurrou com o barquinho. Que delícia esse mundo do chocolate. Chocolate world. Chocolate world! A mananana da chocolate world. Peraí, cara. Eu tô tentando aqui. Tá, isso daqui não vai parar, não? Ah, pode passar. Nós tá aqui meia hora tentando descobrir se dá pra passar ou não. É só um cheirinho. Olha o chocolate gigante. Olha o chocolate gigante, Beatriz. Chocolate! Cadê você? Yes, tô atrás de você. Beatriz, como sempre, está ali à procura. Sempre atrás do Cauê. Ah, não, Viana. Falei isso. Ai, tô atrás, vida. Dá pra subir aqui, ó, vida. E aí, tu precisa... Ah, não. Vou fazer do modo mais legal. É só ficar pulando. Tem como pular. Sobe pelo negocinho, vida. Do lado. Ó, sobe pelo meio aí, ó. Entendeu? A Bia tá lá embaixo, na água. Como é que eu subi? É só, é só ali, ó, pegar na gradezinha e subir. Só que eu não consigo pegar na grade e subir. Vai, 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 vai. Eu confio em você. É só clicar, é só apertar antes. Já era. Aí, a Bia tá vindo. Mas, oi! Mais ou menos, né? Vamos lá. Por quê? Não, é só não ficar girando. Não, vida. Ai, meu Deus do céu. O problema não. Pai do céu. Nossa, vai, vai. Sobe aí, Bia. Sobe. Ah, não. A Bia caiu. Bom, vamos lá, família. A gente vai descer agora aonde, Bia? Nesse super escorregador. Que escorregador? Mas, não era o mundo do chocolate. Agora virou o mundo do arco-íris. Ah, caí. Beleza. Ó, spawn de bote. O que é isso? Quer comprar um bote? Ih, eu não tenho dinheiro, meu filho. Ah, não. Sai fora. Amor, você tem dinheiro? Eu não. Vou aqui, aqui pelo lado. Ó, a Bia tá cheia da grana. Eu tô indo aqui, né? Vem, amor. Vem, corra. Corra, Bia. Corra. Vem. Vem. Corra. Corra, Bia. Nossa, tem... Ó, esse daqui é igual do filme do Shrek, vida. Ah, é? O biscoito. Biscoitinho. Ai, que fofinho. Nossa, a Bia passou de mim. Eu vou passar da minha. Nossa, não dá. Esse aqui anda. Não corre, não. É, era pra... Era, assim, minha opinião, né? Minha opinião. Era pra... Pra gente poder... Como é que chama? Esqueci o nome. E rápido. Era pra gente ter um bote aqui, mas não queria comprar porque não tem dinheiro pra comprar bote. Então, a gente vai andando mesmo. A gente vai andando mesmo. É a verdade, família. Não temos bote. Quem não tem bote, caça com um padeiro. Sei lá o que eu falei. O que é? O que é? Tem que comprar também. Tu tem... Ah, tem um free. Ó, eu vou com você, amor. Vai, acelera ele. Vai reto. Como é que acelera? Ih, agora já era. Ah, agora eu fui rápido. Bia, tô aqui. Nossa. Agora que eu vi que esse mundo parece do Bob Esponja. Ó, não é? Ah, é do Bob Esponja. Não parece, ó, o céu? É, por causa da fenda do biquíni. Cara, eu adoro os escapes do Roblox. Você começa de um jeito, termina de outro e você nem sabe como você chegou aqui. É uma coisa absurda, né, velho? É um negócio meio doidão, né? Você tá de um jeito, volta de outro, tica na catica. É isso aí. Nossa, peraí, vambora. Vambora! Tá, vambora. Nossa, eu vou entrar no arco-íris, vida! Vou te esperar. Esse momento a Bia tem que ver junto comigo. Aqui, Bia. Olha isso. Gente, mas tá muito devagar. Olha isso, olha o arco-íris. Parece um portal do Rick Morty. Rick Morty? Por que você fala Rick Morty? Caraca, vamos entrar no arco-íris mágico, ê! Nossa! Nossa, vida! Vida! Comigo não aconteceu nada. Uou! Ah, legal! Nossa! Gente, o mundo do chocolate é bem Willy Wonka mesmo. Willy Wonka, Willy Wonka, agora vamos jogar Willy Wonka. Não, não, peraí. É o mundo do chocolate que tem o céu do Bob Esponja e não tem nada de chocolate. Ai, meu Deus do céu. Que coisa maluca, velho. Vem cá, vida. Segue eu, papai. Segue nós que o inimigo cai. Vem comigo, papapis. Mas eu gostei dessas coisas. Eu achei ele bem coloridão. Colorful. Coloridão. É assim que fala? Ó. Bem coloridos. Olha, olha, olha. Eee! Peguei um carro. Opa, agora eu tô de carro, vida. Ó, louco. Você pegou um carro também? Não. Por quê? Como é que, como é que dirijo? É igual eu andar. Ó, Bia, só vem. Nossa, peguei. Ó. Chablau, cheguei. Por que que eu não viro, vida? Meu carro não vira. Ih, bateu. Nossa, coitada, Bia. O carro dela bateu. Que dó. Olha, olha. Olha o cara me atrapelando ali. Caraca, cadê Bia? Bia, vem, 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 vem. Vem, amor, vem. Tô chegando. Nossa, nossa, nossa. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus, tá ficando tudo escuro. Nossa, vida. Vem, vem, vem. Cadê você? Tô tentando ir. A Bia tá chegando. Caraca, eu tô indo pra uma cachoeira. Tô te esperando aqui em cima. Tô chegando, calma. Nossa, eu tô correndo demais, velho. É assim, demorado assim mesmo? É um pouquinho, catkin. Vambora, ó. Pronto, salvei. Ó, gente. Aqui é o mundo do Bob Esponja. Tô te esperando aqui em cima, vida. Arco-íris. 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 É, alguém que inventou esse jogo e estava bem inspirado no dia. Nossa, a Bia tá subindo. Agora eu consigo. Vem. Vambora, vambora, hein. Let's go, let's go. Ó, peguei alguma coisa aqui, ó. Que isso, velho? Caraca. Ah, não. Putz. Ah, a Bia pegou. Pode ir, pode ir. Eu não sei controlar isso daí, não. Pode ir reto, vida. Mas eu tô tentando ir reto. Segura. Por que que tá indo devagar, mano? Não, você tem que segurar a vida. Tô segurando. Não sei. Eu acho que ele é bem lento mesmo. Ih, quando você pula ele sai. Caraca, é muito ruim. Mano. Peraí, vida. Aí, pronto. Nossa. É sério? É sério? Ah, não. O cara tem que andar. Anda. Anda. Ah, não, velho. Vamos ter... Mor. Vamos ter que pular. Não. Eu vou ter que pular e voar. Não acredito. Nossa, meu... Ah, agora o dele foi, amor. Nossa, o dele foi e o nosso não. Cara, é, tem que esperar. Não pode ter ninguém na frente, vida. Caraca, você tá conseguindo? Como? Eu tô indo... Eu fui pra frente e fui pulando. Como assim, cara? Nossa, a Bia tá... Ó, vai, velho. É só você ir pra frente, ó. Ele demora mesmo. E aí uma hora ele vai, eu acho. Ih, eu caí, vida. Calma. Volta pra cá. Ó, você tem que pegar igual eu. Bem devagarzinho. Acho que lá na frente ele pega impulso e voa. Vamos ver, vamos ver. Nossa, três horas. Só segurar, só segurar. Agora pegou. Pegou, vida. Foi. Gente, mas o meu não pega impulso. O meu tá pegando impulso. É. Não é tão rápido assim. Ó o meu, vida. O meu não pega. Não, então. O meu demorou também. Agora pegou, ó. Ó, tá voando o meu, ó. É só ficar segurando pra frente. Aquele... O lado não dá pra... Caraca! Ó, tá indo agora. Mano. Nossa, velho. É só segurar pra frente, vida. Deixa eu ver a Bia lá atrás. Ó, a Bia vai passar nas nuvens. Tica-ra-ca-tica. Ah, tá caindo meu avião. Por quê? Não, não. É só continuar pra frente. Ó, vida. Eu tô aqui, ó. Curte o passeio de avião. Tem que virar aqui ou tem que... Não, não, não. Deixa que ele vai sozinho. Curte é que eu passei no Bob Esponja. No mundo Bob Esponja barra, é... Chocolate gigante. Não era pra ser assim, né? Mas tudo certo. Vou passar agora. Passei! Ah, caí! Amor, eu passei e caí. Quê? Como assim? Eita. Onde você, ó? Sei lá. Ô, louco. Eu voltei. Você também caiu? Não. Não, a Bia sobreviveu. Uhul. Vou descer no escorregador. Vida. Nossa, que legal. A Bia tá se divertindo lá. Uhul. Meu, muito legal. Sério, muito legal. Gente, isso daqui não é o escorregador que eu tô caindo tudo. É, Bia, você tá se divertindo aí, né? No escorregador, né? Se diverte mesmo, porque eu tô voltando. Ah, ai meu Deus, ai meu Deus. A Bia morreu, tá? Eu só queria falar que... Como que eu fiz isso, cara? Bia, agora eu tô mais rápido, tá? Agora eu liguei o nitro aqui, ó. Que triste. Eu vou de novo no escorregador. Por quê? Por quê? Por quê? Olha lá, uhul. Por quê? Não, eu tô triste, cara. Por quê? Porque não era pra ter acontecido isso, cara. Nossa, a Bia tá se divertindo lá, né? Cara, muito legal esse escorregador. É, parece que agora tá mais rápido pra mim, ó. Deixa eu ver. É, parece que eu tô mais rápido. Você só segurou reto, né? Será que eu parei de segurar? Deve ter sido isso, sei lá. Eu acho que sim. Ai. Que raiva da Bia. Droga. A Bia tá sobrevivendo e eu ainda... Ah, vou entrar de novo, vida. Agora, me espera aí, me espera aí. Bia, eu sempre te esperei, tá? Eu vou te esperar. Vai, né? Vai, né? Ai, foi também. Ela andou, ela andou. Nossa, ela foi embora e me deixou, família. Agora foi. Agora eu vou entrar aí dentro do duto! Aê, papo. Ai, droga, vai. Vai, vai, vai. Peraí que eu tô chegando, vida. Ai, meu Deus. Eu vou cair. Tô chegando, tô chegando. Ai, que legal. Flutua. Caraca, eu tô dentro do duto! Meu Deus! Eu acho que eu tô terminando. Cara, muito bom esse mapa, hein, velho? Que legal, cara. Ai, consegui. Calma. Nossa, consegui. Eu acho que eu tô terminando. Ah, você tá aqui, ó, vida. Eu sei onde você tá. Acho que eu tô terminando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que... Não, espera. Tem que esperar. Nossa, agora foi. Eita! Ah, tá. Nossa, mas ele demora. Ele é tão rápido assim. É, demora sim. Ele é tão rápido assim. Meu Deus do céu. É, bem assim. Ih, agora eu consigo. Agora eu consegui, consegui. Ele parou. Caraca, ele parou. Mas tem que... Ai! Terminei? Não. Acho que eu terminei. Não. Não? Terminou. Uhul! A Bia terminou. Não acredito. O mundo do chocolate me espera. Ups, grilê. Nossa, eu achei que daria, velho. Vida, me espera. Não, por que você pulou, vida? Porque não tinha como eu chegar ali. Tinha sim, é só você ficar no carrinho. Não, então, mas o carrinho parou, né? Não paro, gente. Você tem que ir pra frente. Tá, peraí, peraí. Vambora. Vambora! Ai, ai. Via, por que você tá aí? Ficou me olhando? Eu tô te esperando aqui, ó. Meu Deus do céu. Ela só... Ela tá... Agora é a primeira vez que a Bia ganha e agora ela fica me... Antes do Cauê. Você tá me zoando, é isso? Ó, 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 ó o meu carrinho. Ó o meu carrinho. Vou voar agora. Ah, não, velho. Ó o cara me atrapalhando. Ah, o carrinho voa do meio do nada? É isso que eu falei. Como assim, cara? Como assim, amor? Mano... Na verdade, eu acho que isso era pra ser um looping, assim, sabe? Quando o carro tá super rápido e voa, assim? Tipo, eu acho que era pra isso acontecer, só que... É, só que não foi isso. Não foi muito isso, ó. Tô te olhando daqui. Ai, 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 ai. Nossa, fica... Nossa. É, tô te olhando daqui, hein? Tô chegando, vida. Tô chegando, meu bombom! Tá, 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 tá... Tá, tá, tá... Tá, tá, tá... Chegamos! Acabou! É Tafarel! Uhul! Conseguimos terminar o nosso escape do mundo de chocolate que não tinha chocolate. Só teve chocolate em um momento. Exatamente. E o resto foi uma loucura. Mas, Bia, quer agradecer a galera que ficou até o final? Gente, obrigado porque você ficou até o final. Deixa o like, se inscreva no canal e... Lembrando, se você viu até o final, hashtag... Fala... Willi Wonka ou chocolate. Hashtag chocolate se você ver até o final do vídeo. Porque quem ver até o final do vídeo é maninho inscrito do canal que ama. E nós te amamos muito mais. A gente ama muito vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Valeu!